Deixa a Celine embora. Mas ela vai sozinha? E o Thiago, onde é que ele tá? O Thiago tá lá fora? Tá. Isso aí. Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha Pra depois te abandonar Aprendi a me virar sozinha E se eu tô te dando linha Pra depois te abandonar Não foge, não. Só vim te fazer companhia. Eu não vou fugir. Não tem motivo. Mas fugiu lá da festa, não foi? Por que, Celine? O que aconteceu? Nada, não. Foi o Lula, não foi? Caramba, quantas vezes eu te avisei Não pode dar corda pra esse cara Tá aí se fazendo de bolzinho Mas é o mesmo sacana de sempre E não é muito diferente Dos outros garotos, né? Todos se fazem de bolzinho De amigo Mas na verdade Mas na verdade A gente só quer nenhuma coisa Se aproveitar Da gente Você sabe que não é verdade Eu nunca fiz isso com você, Celine Nem com nenhuma garota Você e a Joana Eram tão amigos Agora são namorados Viu que não ia conseguir nada comigo E foi correndo rapidinho Tô namorando a Joana Seria Tá vendo? Todos são iguais Coitada da Joana Imagine se ela sabe Que você me disse isso Mas ela sabe Porque nós estamos fingindo Eu nunca fui namorado da Joana, Celine Nunca Nem devia estar te dizendo isso Só que não dá mais Eu não gosto desse tipo de armação Eu não tô te entendendo A Joana tá só me ajudando Fui eu que inventei essa história de namoro Eu achei que a minha presença Tava te deixando mal Por isso resolvi me afastar de você Eu achei que se você pensasse Que eu tava em outra Ia ficar mais tranquila Pra você ver como tudo que eu faço É pensando em você Só que agora eu Eu não preciso mais mentir, não é? Você já tá bem Já tá feliz Saindo de casa Até veio pra festa Você tá linda, Celine Linda A mais linda de todas Eu adoro o seu jeitinho, sabia? Eu não mudei nada Eu sou a mesma de sempre Não muda, não A voz de você é assim Quer dizer Só esquece aquela tua mania De ficar fugindo Porque Porque não foi nada fácil Passar uns dias sem você Você também sentiu saudade? Não Nem um pouquinho Você tá mentindo pra mim De novo E ainda esse toque Você sentiu saudade? Faz isso, Tiago Eu só quero ficar perto Pertinho de você Eu vou愛 a葉 Eu vou te ajudar Oh O que eu amo O que eu amo Eu amo O que eu amo Como as ondas em frente e fora